E este gajo foi um adtrick que lhe deu. Olha, e então vamos falar deste site que está a gerar... Polémica. Não, grande autoridade. Com muitos portugueses, muita malta, faz as suas equipas e joga. E criou-se uma comunidade muito grande de utilizadores do adtrick. Qual é o caso do Emanuel? Bora lá. Não aquele que vocês estão à espera. Mas sim, Emanuel da Espera. Boa tarde. Boa tarde, estás bom? Estou tudo bem. Bem-vindo. Para já, vou dizer-te que tens de explicar o nome da tua equipa no adtrick. É só Fracteus? É porque dos Fracteus não reza a história? Não, não, não. Não fui eu. Basicamente, o Fracteus vem de um jogo que eu também gosto de jogar. Que é um jogo de cartas chamado Magic. Ah, Magic the Gathering. Magic the Gathering, exatamente. E os Fracteus são os bichinhos do universo. Ah! Entra lá no cenário. Podes continuar. Força. Faz a bem-vindo. Então, pronto. Quase que a gente, como eu gostava bastante dos criaturas, quando descrevi aqui, foi a cabeça que ficou. Ah, que me alojei. Sim, e quais tem sido os vantagens que tens de ir? Que é a turno? Estou a 20 lugar na 3ª Divisão. E são quantos autores? Série 10. São 6? Ora bem, os jogadores? Não, nessa divisão. Quantos são? Cada série, cada divisão, tem 8 utilizadores. Estás em 5º? Estou em 5º lugar. Estás quase abaixo da linha d'água. O que é que se passa contigo? O que se passa comigo é que eu tenho um cargo no site. Ah, e portanto não tens tempo para jogar propriamente? Não tenho tempo, mas não tenho tempo que queria. Que querias? Quem é que está à frente? Os snipers. Tem cuidado com eles, não? Os o tempo antes já estão um bocado à frente. O que é isso? Como é que isso funciona? Explica lá, mano. Ora bem, basicamente... Mas explica como se eu tivesse 3 anos. Tudo bem. Também tens para ir aqui. Sim. Desculpa, desculpa. Não, não é um episódio dessa formação. Não, para a sério, estou-te só a perguntar porquê. Como eu não conheço nada disto, acho que assistiu até que gostasse de futebol. Estou a achar isto interessante. Portanto, se fores assim, me deixas simpático a explicar, pode ser como entusiasmo. Basicamente, em cerca de 97, houve um sueco que quis inventar um jogo sobre futebol, simulador. E pronto, criou a Trig. Depois, em cerca de 2000, isto cresceu bastante. Então, ele formou uma empresa com uns amigos. E ele era dedico-lhes que realmente... Basicamente? Sim, mas sempre para pensar no jogo. Claro, claro. Que não é jogo, que a ideia dele é fazer o jogo completamente grátis para toda a gente. Havendo uma violente, uma opção, que é pagamento, que é quem joga mais a sério, que pode enriquecer um pouco a experiência. Eu, por exemplo, paguei e como podem ver aqui... Quanto é que se paga? Ora bem, isto são 20€ por ano e 5€ por 3 meses. Por isso, nem é muito. E ganhas o quê? Pronto, ganha-se mais opções do jogo. Pode ir a terminar-nos em isso? Competições? Qual é a mais valia que é isso? Qual é a diferença entre os pagãos? A jogadora da Gave em si, tanto para os grátis como para os que pagam, eles fazem questão que seja sempre a mesma. Não há regalias por se pagar. Então, o que é que tu dá mesmo em pagar? Por exemplo, posso ter aqui o logotipo na minha equipe. Ah, bom! Pronto! Bom dia, isso vale 20€ por ano. Calma, tem mais coisas. Além disso, uma pessoa que gosta do jogo e sente que o jogo deve vir, deve continuar... Pode mandar dicas, é isso? Pode mandar dicas, porque eles estão abertos a qualquer sugestão. E é uma maneira de manter os jogos vivo, porque sem esse pagamento, dificilmente isto chegaria aos 240 mil, eu acho que tenho. Então, não é atualmente. Olha, deixa-me fazer uma pergunta um bocado estúpida, que é assim, tu para os jogares tens que ter uma equipa. Sim, sim. E depois, estás a rir? Não, nem no processo de sugestão. Tu tens uma equipa, mas depois como é que é? Tu é tipo amigos teus, aí vocês juntam-se e fazem uma equipa? Pode ser pessoal que tu não conheces lado nenhum? Como é que se gera isso? Basicamente, cada jogador tem uma equipa. Cada jogador tem uma equipa. Mas quem são os jogadores da equipa? Escolhes os jogadores, colhes o plantel? Inicialmente, não. Inicialmente, eles vêm todos, pronto, vêm aleatórios. Estão pré-formatados. Sim, vêm jogadores aleatórios. Sem saber bem quem são e nem a posição que jogam. Sim, e são jogadores inventados. Aqui não há jumpitos, não há servidos, não há... Então, quer dizer, espera aí, uma pessoa joga, mas joga tipo a equipa, mas é ele sozinho, não sei, não sei. É o manager, não sei. É o manager, exato. É o manager. É o futebol. E, de maneira, pronto, tem todas as opções. Tem, obviamente, o mercado de transferências, compra, vende jogadores. Estes, por exemplo, são os meus jogadores. Tu jogas para o Rafael Guarda Redes? Que é um grande guarda-redes. É um grande guarda-redes. Mas é péssimo, não é, guarda-redes aí? Pronto, mas não me interessa. Bom, não é. Veste que fala, não me interessa. Mas, está a dizer mal na defesa. A resta é fraca. A guarda-redes terrível. Aula terrível. Finalização terrível. Então? As fracias terríveis, defesa mal, boas paradas terríveis. Bem, é um guarda-redes. É um brilhante guarda-redes. Você precisa de isto, não é? Muito bem. Não que a guarda-redes vai marcar gols. Olha, vou-te dar para uma coisa. Os dois jogadores são todos que vão fazer. Olha, aqui a defesa, inadequado, estado de forma. Pronto, isto está em baixo. Tem um péssimo nível de experiência e é inadequado, livre. Vamos ou não vamos? Opa, não vende-as que a tanga. Peraí. Estão a dizer-me, temos. Tem um péssimo nível de experiência e é mau, livre. Faz perto da seleção, subvulto. E é mau. Não, não, é boa. Por isso é que vais em 15. Mas há aqui o Razo Alves e depois o António Rimenas. é inadequado, estado de forma. Tem um péssimo nível de experiência. Os meus adversários vêm na equipe da tela. Isto é muito mau. Desculpa. Muito mau. Excelente estado de forma. Ah, aqui já começa. Mas espera aí, diz-me, é tu que inventas estes números? Não, não, isto já vem tudo assim. São muito bons. Já vem tudo assim. 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 Sim, senhor. É outra coisa que trouxer assim o que quem paga pode ter. Ah, mas quem não paga não tem direito a isso. Não tem caras. Há caras. Há caras. Pronto. E não há, vocês não utilizam no hat-trick jogadores reais? Existem por vezes, obviamente, que a geração dos nomes é aleatória. Por vezes pode acontecer gerar um João Pinto ou uma coisa assim. Ah, mas não tem nada a ver com o real? Não, não, não. Há pessoas que por acaso até hoje colecionam nomes assim mais alternativos. Mais conhecidos. Sim, que colecionam, mas é só mesmo pelo nome. Por que o resto... Muito giro. Sim, senhor. Isto basicamente... Até não dá para ver um bocado de jogo? Dá, tenho aqui os jogos. Vamos lá. Estão-me a ver um jogo. Isto basicamente todas as... Nós não vemos o jogo acontecer. Sim, sim. É tempo real. É tempo real? É tempo real. Mas jogadas aí ao campeão... Não, isso não se vê. Vê sem texto, mas cada vez em que acontece... Se vês o jogo acontecer em texto. Sim, sim, sim. E acredito que isto está bastante... Não, mas se não se achar. 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 Estás ali... Estás ali a atualizar a página. Olha, péssimo de forma. Péssimo nível de experiência. Isto é que eu quero ouvir um relato de futebol pela rádio, Paulo. Não, não, é emoção. Não, é que tu estás a ler. Joga, não sei para quem, não sei para quem, cruza e tal. Exatamente. E não visualizas os bonequinhos a correr. É um relato chato. Chato? Chato. Sim. Pus-te pelo jogo, também tem uma componente. É, Paulo, vai de 4 a 0. Também com os jogadores com péssimo... Péssimo de forma, maus de manadeiras. São maus em tudo. São as portas e maus atrás. Fractius, 0. Péssimo de 4, fractius, 0. Bem, e era amigável, olha-me se fosse a sério. Más de 5, 4, fractius, 0. Set 1, set 1. Olha, não me falo em set 1. Set 1 já admito, set 1 já admito. Não me falo em set 1, que já estou a ter uma semana difícil. 3, 2. Pronto, como podem ver, tem aqui o jogo. Isto foi amigável que eu joguei ontem. Com um colega meu que também está ali por acaso. Espera aí, no estádio matador. É o estádio dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Cada um dá uma me quer. O estádio dele é o estádio matador. É o matador. Muito bom. Pronto, basicamente, isto, obviamente, que o jogo já foi jogado, já aparece aqui a informação toda. Mas isto, do início, aparece as formações. Depois, por exemplo, ao minuto 8, acontece isto. Então aparece esta frase. Vai passar as frases. Vai passar um bocado em direitos para José Breto. Quando este encontrou uma brecha. Na defesa visitante. Eu disse brecha. Na defesa visitante, fazendo um 0. Para a equipa porcos. Para a equipa porcos. E tu, a verão-os passar. Mas é um amigável. Mas podes fazer substituições? Não, as substituições são feitas quando há lesões. Quando há uma lesão. Sim. Não há substituições táticas? Não, não. Por enquanto ainda não. Eles mantêm isto por enquanto assim. Talvez numa outra atualização do jogo. Sim, senhor. Talvez. Bem. Sim, senhor. É pá, obrigado. Eu estou segurada. Eu estou parva. O maior. Os jogadores são maus. Mas o treinador, é pá, é excelente. É pá, muito obrigado. Já vamos lá. Já vamos saber mais sobre o jogo com outros jogadores que ali estão. Que tiveram agora a gozar o prato. Mas daqui um bocadinho vai ser a vez deles. Eu estou a dizer, mas que bandas gostavas de ver no Rock in Rio Lisboa?